E aí galera, pra quem não me conhece eu sou o Empire Blocks, tá? E tô aqui no canal meu secundário, vamos dizer assim, tipo, meu terceiro canal Mas isso aqui é incrível, gente, tô aqui no Blooms TD Battle 2, tá? Que é um jogo tipo de estourar balões, né? Um novo jogo aí Que ele, se eu não me engano, é do mesmo criador lá do Blooms TD 6 Eu acho que muitos de vocês já conhecem ainda, que tá chegando aqui no canal, acredito eu, né? Porque se você tá vendo esse vídeo aqui é porque vocês gostam do macaquinho que estoura balão Então é isso que eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Basicamente eu sou muito, meio que, ruim nesse jogo ainda, cara, então vocês têm que me ajudar, cara Me ensinem a jogar esse jogo, me dê dicas aí se puder também, porque eu tô, né, velho, vou bagaçar aqui, velho Vou me tornar o melhor aqui em dois dias, vamos dizer assim, duas horas jogando E geralmente tô pegando os caras muito poderosos, já ganhei, já ganhei uma vez aqui já, tive uma vitória No modo batalha aqui, e foi bem interessante Os heróis que eu tenho são apenas os iniciais mesmo, que são esses dois aqui Eu não tenho tudo isso aqui pra comprar isso aqui ainda Mas, pelo que parece aqui, dá pra fazer uma peituzada aqui do nada Chegar aqui e pá, entendeu? Comprar aqui uma quantidade absurda de dinheiro, cara Então é isso que eu vou fazer, cara, vou apelar, entendeu? Então vamos lá Vou começar aqui uma batalha Espero que eu consiga vencer essa, porque eu ainda tô treinando muito aqui Eu tô entendendo que tem locais que é bom usar isso daqui Esse aqui na água E eu tô entendendo pras funções dos macacos Como eu não joguei o Bruno CD16, então eu não entendo tanto, assim, dos ataques do macaquinho Mas, lendo, eu entendo mais ou menos o que acontece Entendeu? Tipo, melhoria o que acontece Desde o jogo aqui eu já tô manjando um pouco Então, vamos começar aqui com o modo batalha Encontrar meu oponente, que é player, tá, gente? Diferente do outro jogo Aqui você enfrenta pessoas, pelo que parece que antes não era assim Né? Eu nem vi o mapa direito O mapa foi esse aqui, gente Então eu vou utilizar esses aqui que eu tô usando já Entendeu? Esse aqui vai de muita distância E o macaquinho do fogo Então, bora O cara já tá preparado e eu também tô Eu acho que eu vou levar uma surra, hein? Esse cara parece que já bem jogava, hein? Esse mapa aqui que eu desconheço Sério, gente A primeira vez A segunda vez que eu tô jogando mais ou menos assim, entendeu? Do modo batalha Ou é a terceira? Ou a quarta? Não lembro Ó Ele faz uma volta aí Então eu vou começar com esse daqui, aqui, ó Eu não sei se vai ser um local bom Mas eu vou deixar desse jeito aqui, ó Como ele vai começar por aqui Então vai ser um bom disparo mais rápido, aí, ó Pronto Eu preciso lançar, gente Isso aqui pra ganhar meus ganhos, tá? Pra aumentar meus ganhos aqui Eu vou lançar meu herói Vou esperar carregar aqui primeiro E assim que eu lançar meu herói Já vai ficar melhor um pouco isso aqui, a situação Vem herói Ele tá juntando dinheiro também, ó safado, hein? Ele tá juntando grana Que eu tô vendo ele fazer isso Vou deixar esse daqui bem aqui Acho que o ponto estratégico bom É aqui, ó É isso mesmo Ele tá lançando coisas aqui em mim, cara Já? Como assim? Calma aí, doido Calma aí, doido Pronto, aqui e aqui Pronto, agora sim Não tem como eu perder assim de primeira Gente, eu vou ter que aumentar meus ganhos aqui Vou lançar vários balões nele aqui Pra ele aprender Se é só taro, véi Você dá 1.8 a mais, tá, gente? De ganho Então isso aqui vai ser um bom Eu vou utilizar aí, ó Vamos lá, vamos lá Vou colocar isso aqui Gente, nessa fase aqui Isso daqui vai ser muito estratégico, cara É sério Isso aqui vai ser muito estratégico Olha a velocidade daqueles balões ali, ó Mas isso aqui é muito estratégico Não dá Ele vai perder pra mim, cara Desse jeito aí Do jeito que tá indo, assim Aqui tem água Pra eu utilizar isso daqui Então eu vou utilizar isso aqui Na próxima já, ó Aqui, ó Bem aqui Alcance maior Beleza Ó, olha só isso aqui Vou jogar um desses daqui agora Alguns Só que isso daqui é muito caro Entendeu? E eu não sei qual que é a fraqueza dele, cara Tenho que quebrar essa defesa dele aí Como eu não sei Mas eu vou deixar Alguns defesas aqui Só pra Acrescentar mais, né? Vai ficar mais Fortificado aí, ó Isso aqui Mano, eu gastei demais Eu acho aqui, hein Ele tá aumentando o ganho dele Eu não tô aumentando não Vou ter que aumentar vários No meu ganho aqui também Se ele ficar com mais dinheiro Do que eu, ferrou Que assim ele vai poder gastar Quantos balões ele quiser Olha só isso daqui, velho Ficou escuro do nó Da tela, velho Vamos lançar vários naqueles Só pra aumentar meu ganho mesmo Desses aqui, ó Vou gastar Pronto, pronto Upgrade Boa, garoto Esse daqui eu vou colocar aqui Porque o alcance dele é insano Pronto Vem essa aqui, então Essa aqui e essa daqui, ó Vamos lá, vamos lá Vou jogar de 5 aqui também Porque os balões de 5 também É muita quantidade Então atrapalha um pouco aí ele Cara, eu tô realmente com medo De acabar perdendo essa batalha Mas acho que eu vou conseguir Vamos lá Ó o tanto de balão Que ele tá mandando aqui pra mim, velho Lá pra ele tá suave ainda Que isso O cara é um inimigo da sociedade, cara Oh, calma aí, doido Vou lançar vários aqui nele Pra ver se dá pra passar Vai, vai, passa, 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 passa tudo Todo mundo pra cima dele, cara Vai, joga outro aqui Pronto Vai, todo mundo pra cima do cara É, velho, 4 4 de money Meu Deus, eu tenho que jogar esse aqui Tem que tá bem, bem bom Agora esse aqui Bora, 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 bora Vou jogar vários deles aqui Pra eu ficar com muita grana Meu, eu quero ter helicóptero, cara Ô, calma aí, velho Descagada de novo aqui A tela ficou escura Aí, boa Nossa, tá passando um monte ali Pode deixar isso acontecer, não O deles tá de boa Ó o helicóptero ali, velho Fazendo estrago Eu vou perder, gente O cara sabe muito de artilharia, ó Caramba, velho Não tem como O cara colocou o helicóptero Que segue o bagulho ali Tá difícil Consegui segurar? Vai passar? Não, vai passar, não Segura o máximo que dá Vai, vai, vai Você consegue, você consegue Vai, 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 vai Vai, 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 vai Joga isso aqui, joga isso aqui Joga isso aqui Caramba, ele tá com muita coisa ali, velho Nossa, eu vou perder muito rápido pra ele aqui Nossa, o meu quase chega, gente Quase consigo Os meus já estavam indo também Deu ruim, galera A rodada foi muito longe E deu ruim Literalmente Eu perdi essa Mas a próxima eu vou ganhar Eu espero Bom, vamos com a batalha Do mesmo jeito que tá aqui Eu tô jogando lá Na loucura mesmo De ser que apertar em tudo ali Eu vou com o carinha do fogo também, né Ele escolheu o carinha do fogo Eu vou também No caso, esse mapa aqui, gente, ó Eu ganhei da última vez Desse jeito aqui que eu tô Entendeu Então eu vou dessa forma mesmo Ele tá usando a mesma coisa que eu Ou é eu que tô usando isso aqui É eu aqui, né Desse lado é eu Ele não mostra, não, o que que é ele O que ele escolheu Tá escolhendo ali ainda, ó Ó Tá batendo ali o dedo ali Hum, sei não, hein Esse mapa aqui eu tô mais acostumado Aquele lá eu nunca tinha jogado Nesse aqui, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa Só bora, doido Só vamos Olha só Pra começar Eu acho que vai ser uma boa Ué, ganhei Aí, ó Ganhei, gente Uma vitória pra mim Uhul O cara desistiu do nada, véi Mesmo mapa Então Vai ser a mesma coisa pra mim Eu vou escolher Eu deixei o mesmo Pra meus lados Não tenho muita Muita coisa pra usar, gente Os macacos aí Mas isso aí já é suficiente Acredito eu, né Pra gente conseguir buscar uma vitória aí Bora lá Eu acho que eu vou começar já lançando Isso daqui aqui Tá, ó Agora Disparam rápido Longo alcance Vai ser melhor Pronto Vamos começar desse jeito aí, né Vamos aumentar aqui a quantidade boa Aqui de coisas Olha, ele tá lançando vários balões em mim Não sei por que ele tá fazendo isso Mas isso é vacilo, cara Ó Aqui eles tão destruindo muito aqui Mas eu vou aumentar aqui, ó A velocidade Pronto Ele tá usando muito balão Que que é isso, cara? É muito balão, cara Que isso? Olha isso, véi O cara tá doidão mesmo Ele não para de lançar balão, ó Ele quer Ele quer Porque quer usar Muita coisa aqui E eu vou usar meu herói aqui Eu preciso usar ele Agora sim Pronto Agora eu tô mais Mais seguro E certo Do que fazer Ó, vamos jogar Esse amarelo também aqui Vou começar Gastando, gente Pra aumentar meus ganhos aqui Tá, ó Ó, o balão bem veloz ali Só que tá morrendo muito rápido Cara, ele tá jogando Uma quantidade absurda aqui Ah, tá Mas também Porque eles tão vindo dali, ó E o zelo tá passando, né Ali, ó Meu passa Porque esse aqui Tá um pouco longe Mas é só acrescentar Um aqui, ó Esparo mais rápido Pronto Agora eu quero ver Aí, ó Não passa mais Vou lançar um desse daqui Bem aqui Vou aumentar meus ganhos É óbvio que eu tô Vacilando muito Não fazendo isso É uma estratégia Estratégia Tô pensando aqui Tô calculando aqui Qual vai ser melhor Pra usar nele, né, ó Vou dar esses três aqui Pra aumentar mais meu ganho ainda Ainda mais Não sei como parar ele ali Tá usando vários tipos de balão aí Quantidade absurda, velho Que isso Pronto Por ele passou um balãozinho vermelho ali, hein Eu vi que chegou a passar um balãozinho ali Nesse cara eu tenho que ganhar, velho Não é possível Toma aqui agora Vamos ver, então Vamos ver se você vai segurar a pressão mesmo, então Vou aumentar minha defesa aqui ainda mais O que eu puder usar desse aqui, ó Disparo rápido Eu vou usar Não adianta Olha, ele tá passando lá já, hein Ele tá economizando, cara Eu tô com medo desse cara, velho Esse cara tá meio estranho Ele tá economizando muito E eu tô só aumentando meus ganhos aqui Então, por partida, eu vou ganhar muito dinheiro Eu acho que ele tá fazendo estratégia meio cagada, talvez, hein Ou não, né Tá passando um monte ali, velho Que isso Que isso Jogar um desse aqui camuflado pra ver Não é camuflado, não Eu perdi um ali por causa do camuflado que passou, gente Mas ele tá passando um monte lá, ó Olha lá, vou conseguir Vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Meu Deus, foi quase Vou lançar vários Eita, tá ficando caro Tá ficando caro Tá ficando caro Tá ficando caro Eu ainda tenho dinheiro pra usar contra ele Ele vai morrer, hein Eu acho que ele vai morrer, hein Vamos aumentar aqui Bora Mano Mano Eu não entendi muito bem Cara, eu tô muito ruim, cara Eu comecei tão bem, cara Eu acho que ia ganhar dele Viu uma onda de bagulho de fogo ali Eu acho que eu preciso melhorar meus heróis aqui Meus macacos, né Preciso pegar uns melhores aqui de magia E por aí vai, entendeu E agora no momento eu tô pouca coisa mesmo, ó Então realmente eu não sei o que fazer, cara Tem um herói aqui também Tem um herói melhor aqui Então eu vou aprender a jogar Vocês me ensinem também Que eu tô... Eu vou bagaçar aqui, entendeu Os caras são tudo viciados, velho Meu Deus Então é nóis Falou Fui